O desenvolvimento de escudos de proteção para as naves. Na ficção científica, a proteção das naves espaciais é essencial para garantir a segurança da tripulação e evitar danos à nave. Em Jornada nas Estrelas, um dos recursos mais avançados de proteção são os escudos de energia, que podem repelir ataques de armas inimigas e proteger a nave de colisões e outros perigos. Mas como seria a tecnologia de escudos de proteção na vida real? Ainda estamos longe de criar escudos de energia como os de Jornada nas Estrelas, mas há algumas tecnologias em desenvolvimento que podem fornecer alguma forma de proteção para as naves. Uma das ideias é usar campos magnéticos para desviar partículas carregadas e radiação, que são os principais riscos para a tripulação durante as viagens espaciais. Outra possibilidade é o uso de materiais especiais que possam absorver impactos e proteger a nave contra colisões. Além disso, existem também os sistemas de proteção ativa, que usam armas para destruir ou desviar projéteis que ameaçam a nave. Essa tecnologia já é usada em algumas naves espaciais e satélites militares para evitar danos causados por detritos espaciais. No entanto, mesmo com essas tecnologias em desenvolvimento, ainda há muitos desafios a serem superados antes de termos escudos de proteção como os de Jornada nas Estrelas. A viabilidade e eficácia dessas tecnologias ainda precisam ser comprovadas em testes e simulações. Além disso, há questões de custo e viabilidade econômica, já que a criação desses sistemas pode ser extremamente cara e difícil de manter. Em resumo, os escudos de proteção ainda são uma tecnologia da ficção científica, mas a ciência está caminhando para torná-los uma realidade no futuro. Enquanto isso, as naves espaciais continuam a confiar em outras tecnologias de proteção para garantir a segurança da tripulação e do equipamento durante as missões.